E uma das maiores empresas do país no ramo de implementos rodoviários chega aos 50 anos comemorando a expansão dos negócios e o investimento em tecnologia. O repórter Renan Meinen visitou a Librelato. Cinquentenário, um ano festivo para a Librelato. Aqui ao meu lado o CEO da empresa, José Carlos Esprícigo. Esprícigo, cinco décadas de uma história consolidada, mas o espírito empreendedor não para. Para onde a Librelato ainda quer crescer? Boa noite. Boa noite. Muito feliz em poder estar aqui de novo com vocês. Lógico, os desafios continuam. A gente está muito feliz realmente. Esse ano de 2019 consolida uma trajetória de 50 anos, uma trajetória que iniciou lá em 1969. Com essa família Librelato, uma família que tem no sangue o DNA de empreender e nós vamos continuar empreendendo. Há muita coisa por se fazer. A Librelato está se voltando uma área de inovação muito forte. Desenvolvemos produtos que vão agora entrar em testes, que serão apresentados na FENATRAN, que vai acontecer em outubro, que vai trazer um novo conceito de produto, engenharia e tecnologia embarcada para que nosso cliente, nosso cliente amigo que tanto nos prestigia, que nos faz crescer a cada dia, possa usufruir de maior resultado, tanto ele como nosso amigo motorista. Agora você entra nesse assunto que é importante. A Librelato destaca no mercado justamente pelos investimentos que faz em tecnologia. É esse um diferencial realmente da marca? Sim, para buscar atender o mercado. Hoje eu ainda estive com um cliente pela manhã e ele disse que a Librelato sempre apresenta novidade. Porque eu estava lá junto com ele, convidando ele para nós irmos até um fornecedor que trouxe uma novidade importante, algo novo que vai rodar no Brasil. E nós estamos, então, trazendo esse diferencial ao nosso público consumidor sempre. O ano de 2018 foi um momento de retomada para a maioria das indústrias. Aqui na Librelato 2019, a seta desse gráfico também aponta para o alto? É, esse desafio que nos motiva. A gente, depois de ter um ano de 2018 e retomada, um ano maravilhoso, fechamos com bons números, estamos comemorando. Hoje estamos fazendo o pagamento a todos os colaboradores da segunda parcela do nosso plano de lucros e resultados. É uma data festiva hoje. E, claro, que ainda acompanhada da Semana Santa, que vem a Páscoa aí. Com tudo isso, a gente continua buscando sempre algo melhor. E, diante disso, há uma continuidade de investimentos e, para que isso aconteça, lógico, que se busca esse contínuo crescimento. Nós tivemos todo um aparato, ano passado, de retomada e, esse ano, consolidamos com isso. No primeiro trimestre, nós trouxemos números bem robustos frente ao que o mercado está apresentando. Agora, explícito, você fala em momento festivo e os 50 anos também motivaram uma grande celebração que vai ser feita. Eu queria que você desse alguns detalhes dessa grande festa. É, isso foi uma iniciativa da diretoria e do próprio Conselho de Administração, de trazer uma festa marcante para comemorar essa data tão especial de 50 anos. E com quem queremos festejar aqui? Aqui queremos festejar com nossos colaboradores. Ou seja, vai ser uma ação de Endomarket, que vai acontecer no dia 11 de maio. Lógico, culminando com o show nacional do Leonardo, um show, assim, muito bem esperado. E nós também vamos fazer uma ação dessa, onde estaremos comemorando com fornecedores, também com alguns clientes, na FENATRAN, que vai acontecer em outubro. Daí, sim, mais direcionada para comercial. Aqui, totalmente uma ação de Endomarket. Certo, Esprisco. Obrigado pela entrevista e parabéns por essa trajetória de 50 anos para qualquer empresa. Voltamos ao estúdio do Jornal do Continente.